Oi gente, já estou de novo Mostrar pra vocês aqui Eu paguei nesse daqui 15 reais só um 2 por 15 Creme de ricota pra fazer aquela sobremesa 10 reais Salame italiano também Mortadela Essa daqui eu comprei que até venceu em casa Tanto que demorou Linguiça tostana Tem um chile meio Bacon fatiado Esse outro aqui, olha Esse é muito bom Fazer um arrozinho Aqui Top milk Parece Shadow Essa mortadela é só um minuto, Gabriel Sabor requeijão Esse creme lindo o povo não gosta muito lá em casa não Mas Leite fermentado 1,5 Não sei se está o preço no mercado 3 por 12 Esse aqui Garrafinha da Nestlé 5 por 10 reais 5 por 10 reais Veja daqui Na minha casa dura até amanhã Deixa eu ver aqui Iorgut LG 5 por 10 Ai, aqui está frio Ninho 5 por 10 Chandel Ai, que eu gosto 3 por 12 3 por 12 4 por 10 reais 4 por 10 reais 2,5 Cada um Não sei quanto é alimentado Tá Quero de chandelle Pouco a vigor 3 por 12 Chambinho 2 por 10 Capelete 1 quilo 12 reais Capelete de carne Nhoque 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 de batata Massa de pastel Massa de pastel Aqui, capeletinho Capelastinho Gabriel Ué, esse daí está lá? Não Pode, tá cheio Que esporte Aqui, ó Acho que eu filmei ao chão Pão Visconde 3 por 12 Esse aqui, ó Vou procurar Esse eu gosto Olha, isso aqui é bom demais Colamba Pascoal Vou expor o vinho Ou de trufa Da Visconde Balduco A melhor marca E aí Bolacha Creme Creme Crack Não dá pra falar rápido 4 por 10 reais Tô rindo com vontade de chorar 10 por 8 desse, mãe 5 por 10 Vocês estão achando tudo barato Tão enchendo a cesta Pimenta mexicana Essa é grave Cookies 10 reais 5 Mais bem pouquinho Ixi, Mari Só que ele lá em casa Não dá pra muita coisa Essa bolacha tá no comercial Barrinha Barrinha dessa Eu só gosto de goiaba Torrada integral Barrinha de goiabinha Essa é boa Pipoca doce 3 reais Esse sacão Pode parar, Gabriel É 10 reais 4 pocas Balduco recheado Balduco recheado 5 por 10 Biscuit Seu cara de biscuit Torta integral Torta integral Espinafre com ricota Ave Maria 10 reais Estou sem micro-ondas Suco de laranja 2 por 20 Salgadinho da Bisa 12 reais Olha aqui 4 coca por 10 reais Coca de Montes Economizando o parcel 600ml Batata palito 20 reais Esse sacão Aqui Batata de letrinhas Um pacote 15 Aqui Pizza congelada 10 Deixa eu ver isso aqui 10 reais A gente vai parar na pizza Gente, não sei do que é isso não É pizza de É pizza de Atata Sim É Vou correr o risco de levar Deixa eu ver se tem um sabor 10 reais Uh, minha vida É pizza por 10 reais Eu acho que isso é frango, né Levarei Essa aqui com queijo Só 10 reais Pão de queijo Esse pacotão 10 reais Tem 1 kg Linguiça de frango Perdigão Com 5 kg Jesus Na brasa 70 reais Faz aí Divida 70 por 5 Eu não Minha cabeça Tá bom Tá isso não Aqui Linguiça de frango Com bacon 13 reais Pimenta biquinho Ai, deve ser gostosa Aça fácil Filé de peito Fettuccine 2 por 15 Ali, cheddar com calabresa Ou se eu pudesse Eu vivia isso aqui Eu vou sujar as panelas Panceta temperada Lombo temperado Não pode comer, dá Ó, camarão empanado 20 reais 300 gramas Filézinho de tilápia Esse aqui, ó 30 reais ali Formados de peixe É o que? Tilápia empanado Pré-frito Ah, que fofinho Porquitos Empanados O Henrique Meu pai do sábio A gente tem que olhar aqui As crianças correm Esse é de frango Tirinhas de frango 17 reais 1 quilo A essa aqui, ó Essas tirinhas O filézinho de frango Que é esse mais gordinho 22 Se você parar pra pensar Compensa se você comprar assim Aqui, ó Barbecue Nossa, muito lindo Dá licença? 2 por 10 Barbecue Ketchup Caldo arisco 10 1,50 Esse, ó Ou 10 por 10 Tá bom, gente? Dinheiro é fácil a gente gastar Difícil a gente ganhar Linguiça fininha Ó, 10 reais Vai sair por 5 reais O tamanho desse aqui, ó Faz muito lanche